Augusto Nunes, muito boa noite. Boa noite, Paula, nossa chefe, meu amigo Pioto, meu irmão Silvio, Ana, minha parceira querida, boa noite a você que nos acompanha. Em primeiro lugar, o avião é um transporte para transportar um presidente em viagens que servem ao cargo, ao país, viagem de trabalho. Não é para casais em lua de mel. Não é para isso, eles estão pensando, eles ficaram cinco horas sobrevoando lá o México e pensando no quê? Nos passageiros atrás, quanto cabia, sala de trabalho, não. Pensando na cama, no quarto do casal, é isso aí. Se ele comprou mal o problema dele, o governo anterior, o presidente anterior, procedeu, fez as mesmas viagens com um avião que era chamado de sucatão. Não precisamos chegar tanto. Mas esse, como lembrou o Silvio, está muito longe de ser um sucatão. Muito longe. Ele serve perfeitamente a isso. Se a Janja quer esquecer que ali dormiram a Marisa Letícia e, sobretudo, a Rosemary Noronha, que foi quem mais aproveitou os aposentos presidenciais ali do Aero Lula, problema dela. O casal que resolva entre si o que fazer com essas memórias. Eu não tenho nada com isso. Agora, num país pobre, você tem, na presidência da República, se você for sério, você tem que pensar, neste momento, em examinar como funciona esse esquema nos países que não têm avião presidencial. São muitos. Não tem avião exclusivo da presidência. Como é que eles viajam? Como é que faz? Como é que a Janja viajou para Paris e agora para Nova Iorque? Me parece que ela não usou o Aero Lula. Como é que faz? E ela, por acaso, teve algum problema? Não gostou da poltrona? Achou pouco espaçosa? Ela é bem mais espaçosa que qualquer poltrona. porque ela gosta, por exemplo, de dançar quando vai a Índia. Ela gosta de fazer gravações para mostrar como é que se erra no português quando ela está em Nova Iorque. Isso é ser espaçosa. Agora, esse avião está muito bom. Está muito bom, sobretudo para um casal dessa qualidade. Nós não devíamos pagar essa conta. E eles ficaram agora, ficaram cinco horas viajando sobre o México e, ao mesmo tempo, percriar uma passagem barata, porque sabe que brasileiros, não são muitos os brasileiros que viajam de avião. É um governo que pensa em tudo, menos o povo. Em tudo que é relacionado com o conforto do casal.